É rapaziada, botando o pato na manivela do Cachorro Mago, eu Chico Locai desse programa Encontro dos Artistas, primeiramente mandar um abraço super especial pra toda a cidade de Jandira que está sempre assistindo aí, a gente aí e fortalecendo o movimento artístico, hoje eu estou recebendo aqui no nosso programa um cara que vem lá do Ceará, ele vai contar um pouquinho da história pra vocês aqui ele veio do Ceará numa caminhonete em busca de mostrar o seu talento e a TV Jandira, como é uma TV que abre espaço pra novos talentos estamos recebendo esse artista aqui, o nome dele é Mr. Brother chega aí, caba véi, caiga a animação, como é que você tá caba véi? Eita rapaz, graças a Deus estou aqui nessa televisão rapaz, botando um patorá com esse meu amigo Chico Locai, rapaz, graças a Deus demorei mas cheguei, vim de caminhoneta com um joinha rapaz, mas foi sacrifício mas cheguei Chico Você veio sozinho de caminhoneta, foi? Vim sozinho, meu amigo, eu e Deus, lá em cima, e ajeitando devagarzinho, vendendo um CDzinho e metendo bronca aí pra poder chegar até aqui, meu cara, foi muita luta E você é cantor também? Canto também, Mr. Brother, o rei do berga, e só conto piada botando patorá a manivela do cachorro mago esse, nosso amigo aqui e tem até o telefone de contato, olha rapaz, o negócio é organizado aí Não, é, o meu telefone é bem facilzinho, tá vendo como é? E outra coisa, aí outro dia perguntaram a mim, Mr. Brother, como é o teu show? Eu digo, meu show é simplesmente botar o CD, tendo uma caixa de som e o microfone, a gente faz o show porque eu não sou novela pra andar com a trinha de gente não, rapaz Ele tá torando a manivela, ó, o telefone de você aí, ó, o telefone Você quer contratar esse nosso amigo aqui? Mr. Brother, 011 95197763 95197763 Mas conta um pouquinho dessa história aí, você saiu lá do Ceará, de caminhonete Conta um pouquinho dessa história, por que você veio pra cá, você tem um sonho de ser apresentador, de ser comediante Como é que é essa história? Diga aí, diga, diga aí, diga Olha, Chico, vê só, eu saí de lá de Pernambuco, saí de lá de Fortaleza Vim pra cá e digo, rapaz, eu vou pra São Paulo, porque lá é o lugar onde eu vou poder mostrar o meu talento Aí, graças a Deus, quando eu cheguei aqui, encontrei você que tava me dando essa força aí no programa Que esse programa é legal, rapaz, dá oportunidade às pessoas Então, você veja bem, eu vim de Fortaleza com a caminhoneta, meu amigo Sozinho, eu e Deus Então, eu tô nessa guerra aqui, não é mesmo? Mas, se Deus quiser, estamos aí Botando pra atorar a manivela do Cachorro Mago Agora é o seguinte, Mr. Brother Você tá aqui na TV Jandira, no programa Encontro dos Artistas E eu já tô fazendo o convite pra você Pra participar do programa Reason News Onde a gente vai botar pra atorar a manivela do Cachorro Mago Você aceita? Aceito na hora, rapaz Mas, antes de tudo, eu quero mandar um abraço pra minha madrinha lá no Ceará, rapaz É, Lúcia do Gepol E o meu empresário, Leozinho e Leonardo, rapaz Que tão lá também Disse, Mr. Brother, vai pra São Paulo Que lá é teu lugar, Mr. Brother Manda um abraço pro Duca, que ele é seu fã também Duca, que acaba vai carregar a emoção Diga aí, Diga, Diga aí E aquele abraço pra Duca É Duca, mãe, gente Foi um prazer receber o nosso amigo aqui A gente já gravou umas piadazinhas aí Que ele contou Ele botou pra atorar a manivela do Cachorro Mago Agora eu queria, Mr. Brother Que você mandasse um abraço especial pra toda a cidade de Jandira E pelos internautas também, que você tá no YouTube Diga aí, Diga, Diga aí, Diga É, eu tô no YouTube É, beleza, rapaz Eu quero mandar um abraço pra essa turma maravilhosa de Jandira, rapaz Que tá acompanhando esse programa maravilhoso, rapaz E pra todo mundo que tá no YouTube Esse abraço bem forte do Mr. Brother Esse homem mais lindo do mundo, rapaz Bota no pato Atorar a manivela do Cachorro Mago Gente, vamos ficando por aqui E daqui a pouquinho vocês vão ver Tá certo? As piadas que o Mr. Brother contou Diga aí, diga, diga aí, diga Valeu, cabra fecha Eu sempre fui um homem muito trabalhador Uma vez eu arranjei um emprego de recepcionista em uma delegacia Quando foi três horas da manhã Uma senhora ligou a perreada Alô, é da delegacia? Aí eu disse É, minha senhora Ela disse Olha, o senhor Arranje um jeito e venha aqui em casa Porque tem um ladrão Que está aqui Eu não posso nem dormir Estou morrendo de medo Aí eu disse Minha senhora A senhora liga pra mim três horas da manhã Pra dizer que tem um ladrão na sua casa Eu tô dormindo aqui com mais de dois mil ladrões E não liguei pra senhora Aí peguei Parra, desliguei o telefone dela Daqui a pouco não deu dois minutos Ela ligou de novo Olha, o senhor sabe com quem o senhor está falando Eu disse Não, senhora Eu sou a mulher Do secretário-geral De segurança pública Daqui do Ceará Aí eu disse E a senhora sabe com quem está falando? Ela disse Não Eu disse Então graças a Deus Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Hahahaha Aaaaaaah Tá. Tá, ficou bem Hahahaha